Um homem que não teve a identidade revelada conduziu o veículo Gol com a placa clonada pela avenida Nita Garibaldi quando foi abordado pelos agentes de trânsito. A irregularidade foi identificada pelos agentes André Roberto e Sandra Batista que estavam com uma lista de placas com denúncias de clonagem e roubo. O veículo foi encaminhado para a 13ª Subdivisão Policial e vai passar por uma perícia. O condutor será alvo de um inquérito. A princípio, não se trata de um veículo roubado. A placa clonada serviria para livrar o condutor de multas de trânsito já que as infrações iam parar na casa do proprietário do veículo que teve a placa clonada.